Após alegar complexidade nas apurações, a Polícia Civil de Minas Gerais solicitou à Justiça, nesta segunda-feira 7, mais 30 dias para concluir um inquérito sobre a rocha que se desprendeu de um cânion e matou 10 pessoas em Capitólio, no dia 8 de janeiro. Nesta terça-feira, o acidente completou um mês. O foco da apuração é tentar entender o que provocou o deslocamento da rocha e, principalmente, se era possível ter previsto a tragédia com 10 mortes. Em entrevista nesta segunda, o delegado Marcos Pimenta, que preside as investigações, disse que 50 pessoas já foram ouvidas dentro do processo. Perícias no local da tragédia e nas embarcações já foram realizadas e os laudos estão sendo aguardados. Diante do vasto material para apuração do caso, o delegado fez o pedido de mais 30 dias para concluir um inquérito. Desde o início, as investigações, os trabalhos estão pautados na ciência e, por isso, a polícia tem buscado apoio de especialista, como mencionou o delegado. Várias instituições têm fornecido material de apoio para um inquérito policial. Marcos Pimenta informou que será investigado se houve alguma ação que provocou a aceleração da ruptura da rocha e, caso isso tenha ocorrido, ao fim do inquérito haverá indiciamento. Mas, de acordo com ele, ainda é cedo para apontar eventuais responsabilidades. Para a realização de análise das causas do acidente, segundo o delegado, a polícia entrou em contato com a Sociedade Brasileira de Geologia e também com professores da Universidade Federal de Ouro Preto, além de outros especialistas.